Salve seres humanos, sinta-se cumprimentados, meu nome é Bento, eu sou Keylor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje família será um vídeo muito top e começa como? Deixando aquele vosso like especial, maroto e muito gostoso no início do vídeo para fortalecer aqui o canal e não se esqueça que estamos rumo a 50 mil inscritos então queremos que você faça parte dessa maravilhosa família, que o vídeo de hoje será um vídeo muito top nós vamos conferir coisas que são mais famosas fora do Brasil do que no próprio Brasil então, sem mais delongas, bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito interessante What's up, Collette? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre coisas brasileiras que são muito famosas fora do Brasil tem mais coisas brasileiras que fazem sucesso aqui, mas também fazem sucesso lá tem mais coisas que só fazem sucesso aqui, mas a gente vai falar sobre essas coisas nesse vídeo amanhã, se você quer, esse é o último chamado, se você quer aprender inglês comigo numa imersão se você está de São Paulo, eu vou fazer em outra cidade, mas agora é de São Paulo, perto do Paulista sexta-feira, 8 horas É bom aprender inglês, né? Exatamente, aqui Estamos aprendendo inglês, até vi o Keylor esse dia já Estava vivo com uma estrada de inglês, bem queira Você vai ter tempo para destravar suas falas em inglês, eu vou ter uma palestra e depois a gente vai ter um trabalho em grupo um bate-papo, um verdadeiro workshop para você aprender inglês Ingressos estão limitados, então corre lá, o link está embaixo, sei que vocês vão gostar Eu vou ficar muito feliz em ver vocês pessoalmente, entrei na vocês em inglês pessoalmente Muitas pessoas estão pedindo muito tempo que eu faça uma coisa assim Bom, agora estou fazendo, então espero ver vocês lá Primeira coisa que eu vou mostrar aqui Primeira coisa, né? É açaí Tinha que ser açaí, é Açaí foi tanto sucesso fora do Brasil Que em algum momento eu acho que os brasileiros nem percebem Que muita gente quer provar, inclusive nós, né? Queremos muito provar açaí, açaí Mas infelizmente os nossos amados inscritos, amigos Que têm enviado coisas, não tem como enviar açaí Não tem como, né? Infelizmente, né? Nossa, até tem Aguariroba, Poponha Muito bom, como você gosta de sua açaí Eu gosto de banana Banano quer dizer ter rodelagem de banana Eu gosto de leite condensado Castanha de caju E leite ninho Nossa, é muita coisa, hein? Leite condensado às vezes se chama leite moço Mas leite moço é uma marca Engraçado as coisas que são marcas que viram referência Nossa, mas estava já com água na ponta Deve ser gostoso Tem um formato de iogurte mesmo Parece sorvete Que está fazendo muito sucesso E de Moçambique para substituir o açaí Aqui nós temos o malambi Que também faz iogurte É muito bom também Outro dia eu não sei como fazer aquilo, né? Mas vamos mostrar para vocês O lugar onde vende E é muito bom também Eu vou estar producionado por eles Mas bem poderia ser, né? Eles podem me praticar Você está crescendo Eu estou crescendo no Brasil Seria uma boa parceria Eu vou comer isso aqui Rapidinho Nossa, mano Isso dá Deixe a desejar Meu Deus Voltamos Segunda coisa Que é bem famosa Ah, Havaianas Inclusive A gente também A Havaianas É, recebemos Essas Havaianas do Brasil São bem famosas Estou usando bastante Aqui no meu país É para gente chique É, tipo Como vocês sabem Um boizinho Um boizinho, né? Um boizinho Um fofinho Aqui é para gente chique Se você tem Havaianas Tem a pirata Que é muito comum encontrar Mas, ó Só de ver Você já vê Hum Esse negócio aí Não é original, não E é original, ó Você já vê de cara aqui, ó É original Esse sim É Havaianas Né? Esse chinelo Está fazendo muito sucesso Nos Estados Unidos Acho que no mundo inteiro Tem lojas É, no mundo inteiro É, aqui também tem lojas oficiais, né? Todos, mas Muitos lugares Essa Eu gosto quando tem A bandeira brasileira Então, assim É, é top Não sei se eles conseguem Eles falam Açaí errado Eles falam Ah, cai Não sei como eles falam Havaianas Havaianas Alguma coisa assim O que eles não sabem fazer Que é até bom Para negócio de Havaianas Eles não sabem Botar prego Dentro da Havaiana Para lhe durar mais tempo Essa é uma Essa é o truque dos brasileiros Nós também usamos Nós colocamos muito mais Uma agulha Um ferro Leva ferro, ó Um ferrinho Assim desse tamanho Esquenta mesmo No fogo É, depois Mete ali Vai durar muito Esse chinelo Muito famoso Terceira coisa Bom, você vai ver Todas as Tipo Beauty salons Salão de beleza Uma coisa chamada Brazilian wax Eu não vou entrar Brasileiro Que é Brazilian wax Mas é um certo estilo De depilação 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 é a palavra Bom, para brasileiros Brasileiras são depilação Mas Não sei porquê Mas ganhou fama Em Estados Unidos De ser chamado Brazilian wax É uma Depilação estilo brasileiro Você vai ver todos os Brazilian Não, não Nem brasileiro Muitas vezes tem Tem pessoas Brasileiras Tem brasileiros E brasileiras Trabalhando lá Mas não necessariamente E outra coisa Que tem De beleza É o Brazilian blowout Que é um tratamento Especial De cabelo De Não sei Nunca fiz Meu cabelo Nunca fiz nada Isso é diretamente Da academia Mas enfim Esse é bem famoso Brazilian blowout Você vai ver muito Nos beauty salons Brazilian wax E Brazilian blowout Muito famoso Isso entra muito mais Na beleza Eu lembro que Da última vez Que eu fui levantar A minha caixa De encomenda Uma das senhoras Que estava lá Nos coreus Falou para mim Se costumam De enviar algo assim Queria um pouco Quero saber Como seria possível Ter alguns produtos De beleza Ela queria Produtos de beleza Que falou bastante Queria Esse negócio De deixar a pele Mais macia Mais clarinha Mais bonitinha Sei lá Entre outras coisas Então Ela pediu Eu disse Não Vou falar com Umas ou outras pessoas Tem música Famosa Não tão famosos Brasileiros com isso Na gringa As dois Estilos mais clássicos Se você tem Mais que 40 Talvez mais que 45 É Bossa Nova É Bossa Nova É o Brazilian Jazz Tipo Bolsa Nova É famoso Pelo vários filmes Geralmente Eles colocam muito De música ambiente No cocktail hour Tipo Hora de beber um cocktail É muito famoso No lobby No hotel No elevador De hotel Tem bastante Tipo Noite de Bossa Nova Nos lugares do Jazz Então é uma música Super famosa Super conhecida Provavelmente O lugar que é conhecido Por causa dessa música É Ipanema Frank Sinatra Já fez uma versão Várias pessoas Já fez sua versão Então esse bairro É famoso Mundialmente É difícil Talvez um bairro Tão conhecido Mundialmente Quanto Ipanema Na verdade Quando os bairros Tem umas Tipo Música Que se trata Exatamente deles Na título de música E outro estilo de música Que fez muito sucesso Na verdade É duas Duas Músicas Uma fez muito Outra também Fez um pouco Vocês Talvez podem Ai se eu te pego Ai se eu te pego Chantelou É Eu já sabia Ai se eu te pego Meu Deus mano Essa música Fez tanto sucesso Que Recebeu Uma versão Moçambicana Angolana Cabo Verdeana Mano Fez tanto sucesso Ai se eu te pego Ai Ai se eu te pego Essa música Era show Mano Você não ia pra uma festa Não encontrar gente Tocando essa música Era braba Era top Top demais Música Todo mundo já ouviu Ai se eu te pego Ai se eu te pego Eles não sabem o que quer dizer Ai se eu te pego Ai se eu te pego Mas todo mundo já ouviu É famoso E outra que fez bastante sucesso É Tchentelete 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 Gustavo Lima E Tchentelete Tchentelete Ele gostou Ele gostou Ele gostou Ele gostou Gustavo Lima É Dança menina Quero curtir com você Na bala Dança Ah Mas já tava fazendo Até o São Rael Tchentelete 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 Essa música também Fez muito sucesso Acho que Começou Porque toda cidade Nos Estados Unidos Tem emissora Que fala espanhol Eu acho que Começa por aí Começa com Tipo Ali Coloca Tipo Uma reggaeton Uma bachata Uma salsa Eu acho que Anitta Agora Tá aparecendo Agora Nesses canais Nessas emissões As pessoas Sempre me perguntam Se Anitta Tá fazendo sucesso Lá Eu acho que Um pouco Nunca chegou Ao nível De Nichel Tchentelote Isso também Foi antes Tinha Spotify Agora É Por redes sociais Spotify Dá pra Tipo Saber Mas eu acho Assim Se essas músicas Fizeram tanto sucesso Antes de Spotify Antes das redes sociais Seriam tão Famosas Assim Tiktok Imagina se eu fosse Nessa época Imagina Seria uma febre Seria a nuva do pedreiro Sim Receba Seria uma febre Mano Inflatar Não sei Leito Como você fala Inflatar Tipo Ou os números Mas acho que Nichel Tello Essa música foi orgânica E Bolsa Nova É uma É uma coisa bem única É uma Uma samba Mais sofisticado Engraçado Eu acho Bossa Nova Tem mais famoso Fora do Brasil Do que dentro do Brasil Dentro do Brasil Tem tantos estilos De música Famosos E fora Basicamente Tem Bolsa Nova E Tem Nichel Tello Samba A certa forma Samba tem um pouco De espaço Isso é gente Que mais Tá por dentro Da cultura brasileira Que tem Bastante pessoas Que tem uma Certo paixão Pela cultura brasileira Eu inclusive São desses Então eu Posso falar sobre Fertanejo Samba É Tipo Já tá vivendo Aquela cultura Também Pagode Quando surgiram Os anotamentos Bom Eu tenho Depois eu tenho Um bate-papo Grande sobre a música Brasileira Falando Falando da música Teve uma música Quando fugimos Um pouco Pro estilo Funk Teve uma música Que fez tanto Sucesso Nos países africanos Baile de favela Meu Deus Mano A música De MC João Baile de favela Mano Todos os dias Eu era escutado Essa música Baile de favela Elisa Maria É Baile Mano Essa música Fez sucesso Hockey Hockey nacional É Enfim Agora vamos falar Do meu bebida Que fez muito Muito sucesso Agora tá fazendo Mais ainda É Caipirinha Caipirinha Eu lembro A pinda A pinda Não sei exatamente Quantos anos Mas vamos falar Vinte e poucos anos atrás Tequila não é tão conhecida Nos Estados Unidos Mas eles fez tudo Um marketing De colocar Agora você Você tem sua tequila Você bebe sua tequila Com limão Com sal Já tem um ritual E eu venho famoso Agora Agora é tipo Todo influência Tem sua marca de tequila Agora Rebri Tá Tendo seu momento Nos Estados Unidos E o meu amigo alemão Ele falou Que mesmo se você vai Num bar Tipo De se nunca No interior Vai ter Caipirinha no cardápio Sempre caipirinha A caipirinha tá representada Fez tanto sucesso Cachaça A bebida eles chamam Cachaca Ou cachaca Exatamente sabem Que é cachaça Ou se eles fazem Caipirosca Eu acho que Eles fazem Caipirinha mesmo Eu ouvi que Segundo o país Que mais Do Brasil Que mais bebe Cachaça É Estados Unidos Então levaram Essa influência aí Achei uma cachaça Mas tá pegando Cada dia é mais fácil Eu acho que Tim explica Precisa sua marca De cachaça Lá nos supermercados Nos Estados Unidos Vai fazer sucesso Deixa um joinha Quem mais Que faz sucesso Ó Bom Acho que Os atletas Mais Medina Gabriel Medina O pessoal mais famoso É empatado Talvez Neymar Desligante É Neymar Desligante É Neymar Desligante É Neymar Quem é mais famoso É uma boa pergunta Qual cara vai ser mais reconhecida Se você Mostra pra mil pessoas Quem vai reconhecer mais Neymar Quem vai reconhecer mais Desligante Mas eu acho que Neymar É mais famoso Por conta do futebol Por conta do futebol É mais fácil A pessoa Perceber Neymar No futebol O futebol É um dos maiores esportes Do mundo Então é fácil Conhecer o Ney O modelo é muito Difícil É bem difícil Bem difícil A pessoa pode ver na rua Não saber o que ele é Mas eu sei que Neymar É Neymar Pelé Se você falar Pelé A pessoa já vem logo Em mente Ó jogador Um dos maiores jogadores Da história Então já vem em mente Dentro dos Estados Unidos Talvez o ex De Gele é mais famoso Do que ela Ou talvez também Empire Ele era muito famoso Mas aqui Ele é apenas Giselo Ou ex-Giselo Porque eles não são mais juntos Mas enfim Giselo e Neymar São muito conhecidos Eu acho que agora A gente está tendo Nosso momento de Vini Jr Porque Vini está Marcando muito gols Ele tem que correr Pelo jogador do mundo Acho que o último jogador Do mundo brasileiro Não sei se não me engano Foi Kaká Pode me corrigir Mas o Neymar Nunca ganhou Ele tinha uma carreira Na minha opinião Boa Muito boa O Vini está vivo O Vini está vivo bem Inclusive esses últimos dias Sofreu coisas Racistas Tudo mais Que ó A Nidia está ó Bombando esses racistas Mandando embora No futebol Não queremos não Futebol eu aprendi Futebol é alegria Como brasileiros Futebol é alegria É emoção E muita felicidade Mesmo né Emoções Então esses caras Que vêm para Quebrar esse ritmo Que caiu fora E Boy que o Vini Está ganhando nisso Ainda não chegou Esse pato mais De jogadores do mundo E talvez A Vini tenha chance De correr com isso A Vini está vindo bem Par em par com Haaland Haaland Bom Essas jogadoras São super famosas E futebol brasileiro É uma marca bem forte A bandeira brasileira É uma das mais reconhecidas Pelo mundo Provavelmente Tipo Eu acho difícil Ó Aquela lá ó É a mais conhecida No mundo Na verdade eu fiz um Eu fiz um vídeo De Central Park Sobre isso E bastantes pessoas Não reconheciam Mas eu acho Que a bandeira brasileira É um dos mais reconhecidos No mundo Muito reconhecido A camisa brasileira Da seleção Também É muito conhecida Finalmente falando De alguns sites Eu já falei de Ipanema Ipanema é muito famoso Muito reconhecido Copacabana Também é um bairro Bem conhecido Tem aquela Hotel Copacabana Copacabana Também foi nome De alguns Tipo Baladas Boates Pelo mundo Tinha uma em Nova York Acho que ainda tem Mas eles mudaram Algumas vezes Música Na Copa Copacabana 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 Muitas pessoas conhecem Esse lugar É uma lista De lugares Para conhecer E Amazonas Tipo Pessoas Que conheceram Amazonas Que conheceram Eu acho que Mesmo que Brasil Não é o único País Que é dono Dos Amazonas Tem Tem que ser parte Acho que Bolívia Tem que ser parte Colômbia Tem que ser parte Mas Brasil É o maior Território Amazonas Pertence ao Brasil E muitas pessoas Quando pensam No Brasil Já pensam Amazonas Bom Eu gostaria Que Brasil Fique conhecido Para mais coisas Ainda No que Essas coisas São necessariamente Ruins Acho que uma coisa Que não vou falar Que é ruim Nem o bom Mas é uma marca Registrada do Brasil É Favela É Favelas O filme que faz Mais sucesso É Cidade de Deus Depois Cidade de Deus Cidade dos Homens Os mensagens Da Favela Então as pessoas Até sabem O nome de Favela Bom Não estou falando Que Favela É uma coisa ruim Mas eu acho Que mostra Um pouco De pobreza É difícil De falar De glamourizar A Favela Sem falar De pobreza É uma coisa Que está marcado É um registrado Que Brasil Favela Mas é Tem muitas histórias De Tem boa vida De guerreiros Na Favela Então eu já fui Já entrevistei Então é uma coisa Importante de conhecer Porque faz parte do país Exato Conhecer Favela E para o Brasil Tem conhecível Mas É uma marca registrada Enfim Espero que você tenha gostado Se você quer Participar Nessa versão Amanhã Espero ver vocês lá Vai ser muito da hora Da hora Da hora Olha o que o tio já está a falar As giras brasileiras Também vou deixar No equipe Coisas que são mais famosas Fora do Brasil Que no próprio Brasil Neymar é muito famoso Neymar Neymar é por conta Neymar é por conta Das lesões Mas mano Neymar é monstro Neymar é monstro Vini Vini malvadeza O cara aí Malvadeza É outro nível Tá vendo Uma das coisas Que eu gosto De Brasília É que O assunto É futebol Sempre Tem que ter Um cara Destaque No mundo E ser um brasileiro Você já pensou Sempre tem que ter Um brasileiro Futebol Mano Não tem como Sempre que Há os melhores Do mundo O segundo Ou o terceiro Tem que ser um brasileiro O brasileiro tem que estar Melhores goleiros Tem que estar um brasileiro Tá vendo aí o Ederson Tá o melhor Tá o Alisson Tá o melhor O melhor goleiro do mundo Não chamamos guarda-rindos Sem falar um goleiro Mas é isso família Conseguimos aqui ver Ó Já vai Nós temos aqui Bem famosa Temos esse privilégio É Bem famosa aí E é isso família Obrigado por terem conferido Mais um vídeo aqui no canal Não se esqueça De deixar aquele Vosso like Especial maroto E muito gostoso Que fortaleça aqui Aos moleques E nosso sonho Vai se alcançar Com a vossa Vossa ajuda Beijo no coração Que Deus abençoe Cada um de vocês Vemo-nos No próximo vídeo Beijo e Uuuu